E aí E aí Esta passada Esta fora de moda Totalmente fora de moda Isto aqui está muito brilhante Compras Esta seta parece uma flor e bela Meu deus O sapato já está sem salto Olha É o que então? O que é que se passa amiga? Temos uma festa hoje, eu não sei o que vestir. Umas roupas aqui estão totalmente fora de moda e outras não me servem. Acho que vou deitar tudo de fora. Deitar? Sim. Não precisas deitar. Não. Não. Já ouviste a falar da nova associação? Do que? A Monondengue. Não. Tem em todo lado, no Facebook, nos blogs, no Youtube. Vem para ver. Podes pegar essas roupas. Estás a acreditar. E entregar as doações às crianças. Em dezembro vamos com a nossa malinha, as coisas que não precisamos e vamos oferecer. Bem fixa. É. Não sabia. Vem amiga, vamos te mostrar como fazer. Vamos. Olha, é bem fácil. É só fazer o login para a tua página do Facebook. Digitar-se. Olha. Ajudar. Crianças. Angolanas. Clicas. Faz o like. E já está. E assim vai ter informações de como ajudar, quando, o que nós estamos a pretender fazer e muito mais. E caso tu finalmente gostares e quiseres ajudar, podes compartilhar. Assim os teus amigos também vão poder saber, estar informados e poder ajudar as crianças. É claro. Sim, né? Como sabes, os amigos. Agora, compartilha. Bem fácil. E assim vamos todos contribuir um bocado para o desenvolvimento do nosso país. Faça como eu. Ajude também a Associação Morandenga doando vestuário e objetivos básicos. Estamos no Facebook. Para nos encontrar, basta escrever na barra de pesquisas Ajudar Crianças Angolanas. Para mais informações, esteja ligado e compartilhe com os vossos amigos. A Associação Morandenga e as Crianças Angolanas agradecem a vossa colaboração. Obrigada.